Tive que te perder, tive que ficar só Pra poder entender que sem você tá bem pior O que sinto por você, resume em três palavras Amor, amor, amor e mais nada Só amor no terra, hein? Aê! Só amor! Tá apaixonado, Tonho? Aê, amor! A sua ausência foi uma escola onde eu aprendi Que sem você eu posso qualquer coisa a menos ser feliz Não canso de te esperar Minha esperança diz que vai voltar Se faço uma canção, você é quem me inspirar Se tento uma nova paixão, meu coração se irrita Diz que devo te esperar A vida inteira assim se precisar Tive que te perder, tive que ficar só Pra poder entender que sem você tá bem pior O que sinto por você, resume em três palavras Amor, amor, amor e mais nada Tive que te perder, tive que ficar só Pra poder entender que sem você tá bem pior O que sinto por você, resume em três palavras Amor, amor, amor e mais nada A sua ausência foi uma escola onde eu aprendi Que sem você eu posso qualquer coisa a menos ser feliz Não canso de te esperar Não canso de te esperar Minha esperança diz que vai voltar Se faço uma canção, você é quem me inspirar Se tento uma nova paixão, meu coração se irrita Diz que devo te esperar A vida inteira assim se precisar Tive que te perder, tive que ficar só Pra poder entender que sem você tá bem pior O que sinto por você, resume em três palavras Amor, 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 amor e mais nada Tive que te perder, tive que ficar só Pra poder entender que sem você tá bem pior O que sinto por você, resume em três palavras Amor, amor, amor e mais nada Tive que te perder, tive que ficar só Pra poder entender que sem você tá bem pior O que sinto por você, resume em três palavras Amor, amor, amor e mais nada E mais nada Te perdi Eu não sei direito o que aconteceu Só me dei conta quando o dia amanheceu Eu acordei, olhei pro lado e não te vi Abandonada, triste num canto pensando na gente A culpa é minha, podia ser diferente Não dei valor agora, sei que te perdi Os dias vão É só saudade de você no coração O telefone que não sai da minha mão Eu conto as horas pra você voltar pra mim Vou te amar Não importa o quanto eu tenha que esperar Deixei a porta aberta pra você entrar de novo aqui No meu coração Abandonada, triste num canto pensando na gente A culpa é minha, podia ser diferente Não dei valor agora, sei que te perdi Os dias vão É só saudade de você no coração O telefone que não sai da minha mão Eu conto as horas pra você voltar pra mim Vou te amar Não importa o quanto eu tenha que esperar Deixei a porta aberta pra você entrar de novo aqui No meu coração Os dias vão É só saudade de você no coração O telefone que não sai da minha mão Eu conto as horas pra você voltar pra mim Vou te amar Não importa o quanto eu tenha que esperar Deixei a porta aberta pra você entrar de novo aqui No meu coração Coisas esotéricas Me passam na cabeça Vou logo dizendo Antes que eu me esqueça Coisas bem malucas como Te amar, te amar, te amar Amar, amar Sentimento louco Amor vem profundo Acho que vou desligar-me Desse mundo Antes que enlouquecesse Meu coração Vamos lá! A minha cabeça Está virada Fico louco Pela madrugada A procura de alguém Um ombro pra chorar Só por seu amor Seu amor Seu amor Sentimento louco Amor vem profundo Acho que vou desligar-me Desse mundo Antes que enlouquecesse Meu coração Está ensaiado Está ensaiado Coisas esotéricas Me passam na cabeça Vou logo dizendo Antes que eu me esqueça Coisas bem malucas Como te amar, te amar, te amar Amar, amar, amar Sentimento louco Amor vem profundo Acho que vou desligar-me Desse mundo Antes que enlouquecesse Meu coração Vai Tonho A minha cabeça Está virada Fico longo Pela madrugada A procura de alguém Um ombro pra chorar Só por seu amor Seu amor Seu amor Sentimento louco Amor bem profundo Acho que vou desligar-me Acho que vou desligar-me Desse mundo Antes que enlouquecesse Esse meu coração A minha cabeça Está virada Fico louco Pela madrugada Na procura de alguém Um ombro pra chorar Só por seu amor Seu amor Seu amor Sentimento louco Amor vem profundo Acho que vou desligar-me Desse mundo Antes que enlouquecesse Esse meu coração Essa é pra dançar, hein? Vamos! Eu percebi que mentia Quando dizia que me amava Enquanto eu tanto te queria Você só me enrolava Trafaceou, me enganou Você só me iludiu Mas esse jogo acabou A sua máscara caiu Tchau, tchau Me cansei de você Tchau, tchau Quero te ver sofrer Tchau, tchau Não vou te dar mais moral Vai, vai, sai fora Tchau, tchau, tchau Tchau, me cansei de você Tchau, tchau Quero te ver sofrer Tchau, tchau Não vou te dar mais moral Vai, vai, sai fora Tchau, tchau Ei, Trem Romano! Tchau, tchau, me cansei de você, tchau, tchau, quero te ver sofrer, tchau, tchau, não vou te dar mais moral, vai, vai, sai fora, tchau, 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 me cansei de você, tchau, tchau, quero te ver sofrer, tchau, tchau, não vou te dar mais moral, vai, vai, sai fora, tchau, 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 me cansei de você, tchau, tchau, quero te ver sofrer, tchau, tchau, não vou te dar mais moral, vai, vai, sai fora, tchau, tchau. Tchau, me cansei de você Eu quero te ver Somente, tchau Tchau, não vou te dar mais moral Vai, vai, sai fora, tchau, tchau Vai, vai, sai fora, tchau, tchau Tudo que eu quero é você de volta Tô te esperando, vem bater na minha porta Eu amo você, só sei te querer Minha vida tem sentido se tiver você Eu vivo buscando em alguém Alguma coisa que eu sei que só existe em você Eu quero a metade de mim que é você O riso que irradia o mundo e que me faz viver Eu não aguento mais essa saudade E essa solidão que me invade me faz ver Tudo que eu quero é você de volta Tô te esperando, vem bater na minha porta Eu amo você, só sei te querer Minha vida tem sentido se tiver você Tudo que eu quero é você de volta Tô te esperando, vem bater na minha porta Eu amo você, só sei te querer Minha vida tem sentido se tiver você Eu vivo buscando em alguém Alguma coisa que eu sei que só existe em você Eu quero a metade de mim que é você O riso que irradia o mundo e que me faz viver Eu não aguento mais essa saudade E essa solidão que me invade me faz ver Tudo que eu quero é você de volta Tudo que eu quero é você de volta Tô te esperando, vem bater na minha porta Eu amo você, só sei te querer Minha vida tem sentido se tiver você Tudo que eu quero é você de volta Tô te esperando, vem bater na minha porta Eu amo você, só sei te querer Minha vida tem sentido se tiver você Quando nascer nosso primeiro filho Eu quero que tenha seus olhos Já tô imaginando a gente morando em frente àquela praça No nosso AP Me desculpe se estou indo rápido demais Não se assuste com o meu jeito, a minha intenção É só viver, viver você Não abro mão Tô sentindo que é amor no tic-tac do meu coração Dói só de pensar Que em outra vida eu possa não ser teu amor Dói só de pensar Te perder pro tempo que a gente sonhou O que eu quero dizer Pra você entender É olhar pro espelho e ver os meus cabelos brancos junto com você Quando nascer nosso primeiro filho Quero que tenha seus olhos Já tô imaginando a gente morando em frente àquela praça No nosso AP Me desculpe se estou indo rápido demais Não se assuste com o meu jeito, a minha intenção É só viver, viver você Não abro mão Tô sentindo que é amor no tic-tac do meu coração Dói só de pensar Dói só de pensar Que em outra vida eu possa não ser teu amor Dói só de pensar Te perder pro tempo que a gente sonhou O que eu quero dizer Pra você entender Dói só de pensar Que em outra vida eu possa não ser teu amor Dói só de pensar Dói só de pensar Te perder pro tempo que a gente sonhou O que eu quero dizer Pra você entender É olhar pro espelho e ver os meus cabelos brancos junto com você É olhar pro espelho e ver os meus cabelos brancos junto com você Seis e pouco e o telefone toca Não é nenhuma novidade ser você Eu já sei de cor a sua rota Se quiser posso descrever Beijou um ou duas bocas Bebeu, curtiu e ficou louca No fim é sempre a mesma história A balada acaba, a garrafa seca E adivinha quem vem na memória Rodou, rodou, rodou Parou em quem? No quase amor que cê chama de bem Assume que você não vive sem Que eu não vivo também Rodou, rodou, rodou Rodou, parou em quem? No quase amor que cê chama de bem Assume que você não vive sem Que eu não vivo também Roda, roda, roda e cai no mesmo lugar, né? Beijou um ou duas bocas Bebeu, curtiu e ficou louca No fim é sempre a mesma história A balada acaba, a garrafa seca E adivinha quem vem na memória Rodou, rodou, rodou Rodou, rodou Parou em quem? No quase amor que cê chama de bem Assume que você não vive sem Que eu não vivo também Rodou, rodou, rodou Parou em quem? No quase amor que cê chama de bem Assume que você não vive sem Que eu não vivo também No quase amor que cê chama de bem Assume que você não vive sem Que eu não vivo também Não consigo ficar sem te ver Quantas horas pra poder ficar contigo Pra ganhar o teu abraço É tão bom te amar ser feliz Meu brinquedo gostoso eu quero tanto Que está sempre ao teu lado Você me faz tão bem E eu te quero bem Meu amor, minha louca paixão Te quero só pra mim Esse teu jeito assim Que conquistou meu coração Me dá um beijo bom Me dá um beijo bom Quero sentir o teu sabor Me dá um beijo bom Me dá um beijo bom Com o sabor do teu amor Me dá um beijo bom Quero sentir o teu sabor Me dá um beijo bom Me dá um beijo bom Com o sabor do teu amor Um beijo bom 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 Olha o beijo bom Não consigo ficar sem te ver Quantas horas pra poder ficar contigo Pra ganhar o teu abraço É tão bom te amar ser feliz Meu brinquedo gostoso eu quero tanto E está sempre ao teu lado Você me faz tão bem E eu te quero bem Meu amor, minha louca paixão Te quero só pra mim Esse teu jeito assim Que conquistou meu coração Me dá um beijo bom Vou me dar um beijo bom Quero sentir o teu sabor Me dá um beijo bom Vou me dar um beijo bom Com o sabor do teu amor Me dá um beijo bom Vou me dar um beijo bom Quero sentir o teu sabor Me dá um beijo bom Vou me dar um beijo bom Com o sabor do teu amor Vamos dar um beijo bom Com o sabor do teu amor Com o sabor do teu amor Aê Um abraço, Moacir Franco Compositor dessa linda canção, hein Que presentão João Mineiro e Marciano receberam Do Moacir Franco Que saudade também de João Mineiro e Marciano Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure e pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade Posso fazer sua vontade e atender seu pedido Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido Ainda ontem Chorei de saudade E lendo a carta Sentindo o perfume Mas que fazer com essa dor que me invade Mato esse amor ou me mata O ciúme Rasgo fora e salponei O dia inteiro te odeio Te busco e te caço Mas nos meus sonhos de noite Te beijo, te abraço Porque os sonhos são meus Ninguém rouba, é mentira Melhor sonhar na verdade Que amar na mentira Ainda ontem Ainda ontem Chorei de saudade E lendo a carta Sentindo o perfume Mas que fazer com essa dor que me invade Mato esse amor ou me mata O ciúme Essa aqui não tem quem nunca chorou ouvindo, né? Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite Com a flor da noite Em uma boate aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor E a gente cura Vim curar a dor Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite vai se agonizando No clarão da aurora E os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinha de novo Tive que sair Saí de que jeito Se não sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite Da boate azul E quando a noite vai se agonizando No clarão da aurora E os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Vamos lá Saí de que jeito Se não sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite Da boate azul Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver Que ninguém vai te amar Como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim Segura o modão Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria a solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Eu vou ficar No verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria a solidão Na noite fria a solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar No verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver No verso triste de paixão